Está mais um pouco e não vai ver O amor que eu sinto com você Na verdade isso você vai me entender O seu jogo que eu sei falar Mas tudo sobrou a ver O que você não sabe os sentidos O amor que eu sinto com você Na verdade isso você vai me entender O seu jogo que eu sei falar Mas tudo sobrou a ver E você não sabe nos indícios de me mulher E você não tá nobre do Nos喜歡 Eu vou surto Passou, eu vou surto Eu sou surto